Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou falar aqui do segundo verbete do nosso dicionário científico. Eu escolhi... eu ia falar do Claudio Ptolomeu, mas como eu vi ontem o documentário O Espírito da Contradição, que fala de um grande pensador brasileiro, o Newton da Costa, resolvi falar do Newton. Aí já que eu tinha visto e eu tive a oportunidade de conhecer o Newton pessoalmente, dei palestra quando teve o evento de 80 anos do Newton, ele tem 91 anos, o professor Newton nasceu... ele nasceu em 1930, então a gente deseja aí muita saúde a ele, a sua família e tudo de bom. Bom, o professor Newton da Costa, ele defendeu sua tese de doutorado sobre espaços topológicos e funções contínuas, todavia ele é reconhecido e conhecido mundialmente por ter sido o criador da lógica paraconsistente. Bom, antes da gente falar disso, quem quiser conhecer um pouquinho da história da lógica paraconsistente, os precursores do Newton da Costa, esse livro do Centro de Lógica da Unicamp, aí da Ruda, né? É muito legal. Chama Nicolai, né? N.A. Vasiliev, a lógica paraconsistente, vai falar dos precursores do Newton, do Vasiliev, do Uka Shevitch e de outros grandes lógicos. Bom, o professor Newton, contando brevemente essa história, eu fui a uma palestra na Unicamp, no Centro de Lógica, o professor Newton foi, deu uma palestra muito legal e eu fiz uma pergunta, ele respondeu da maneira mais educada possível. Ao fim da palestra, eu fui até o Newton, ele estava com um artigo em mãos, né? Aí eu falei que eu queria ler ele, mas é só o pré-print ainda, eu só tenho esse, né? Aí ele emprestou para eu tirar cópia ali no Xerox da Unicamp, que fica ao lado da cantina, perto do prédio do Centro de Lógica, que fica em frente, esse Xerox ficava, não sei se ainda está lá, em frente ao restaurante universitário, né? O famoso R.U. Aí eu tirei a cópia, devolvi para o Newton e li no mesmo dia, depois houve um evento em Paraty, eu tive o privilégio de conversar com o Newton alguns dias, pelo menos uns 10 minutos por dia, e nesses dias eu aprendi mais do que em um ano de graduação. Bom, eu li alguns livros do Newton e, para quem tiver interesse em uma análise mais filosófica, esse livro do Gilles Granger é muito interessante, chama O Irracional e tem um capítulo sobre o recurso ao irracional em lógica. Ele faz aqui uma análise filosófica das lógicas para consistente, traz aqui um conjunto de axiomas do Newton da Costa, então, compensa dar uma olhadinha. Esse livro é legal, ele vai falar do irracional na física, do irracional na arte, do irracional na matemática, bom, e um monte de outra coisa interessante. O professor Newton, desde cedo, ele se interessou por entender a natureza do conhecimento científico, e, inclusive, eu li esse livro, né, durante o período em que eu estive na Unicamp, que se chama O Conhecimento Científico, é um livro muito legal. O Newton, ele traz aqui, né, a sua visão do conhecimento científico, não é um livro histórico, ele não vai analisar o que o Popper diz, o que o Kuhn diz, não vai analisar o conhecimento em Aristóteles e em nenhum outro, ele vai trazer a sua versão, né. Brevemente, aqui ele desenvolve, aqui ele tem um capítulo sobre verdade, em que ele vai falar da teoria da quase verdade que ele inventou. Falando brevemente da lógica para consistente, o que que é isso? Na lógica clássica, em suas inúmeras formulações, você tem o seguinte, se você tiver uma proposição, né, e a sua negação, isso, o que que acontece? Isso implica numa contradição, se você tem, se ela está chovendo e não está chovendo, né, há e não há, isso é uma contradição, e na lógica clássica, isso implica na trivialização de todo o sistema, ou seja, quando você faz isso, toda a proposição do seu sistema passa a ser verdadeira, então a sua, seu sistema lógico deixa de ter utilidade, porque tudo nele é verdadeiro. O Newton da Costa se colocou a questão, né, de trabalhar com contradições, de desenvolver uma lógica em que era possível você ter, é, contradições, e que seu sistema não ficasse trivial. Então essa é a ideia básica da lógica para consistente. A lógica para consistente não é uma lógica que gera contradições, é uma lógica na qual você pode trabalhar com contradições. Para quem tiver interesse em questões mais técnicas, eu indico os livros do professor Walter Carnieri, que é o Papa da Lógica para consistente no Brasil, e seus desenvolvimentos subsequentes mais técnicos. Bom, existem outras versões da lógica para consistente, no mundo inteiro existem algumas na linha do dialeteísmo, com suposições metafísicas, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Lógica para consistente não é minha área de pesquisa, eu sei o básico, conheço aí o sistema do Newton da Costa, né, vou apresentar rapidamente aqui alguns livros, falar um pouquinho do trabalho do Newton. Se você pensar, por exemplo, em teoria de verdade, a verdade no sentido de Tarsk, que a gente utiliza muito aquele exemplo, que inclusive está em um dos artigos do Tarsk, que é Snow is White, né, a neve é branca, essa sentença é verdadeira, sei somente se a neve é branca. Bom, se eu digo que este livro está sobre a mesa, essa sentença é verdadeira, sei somente se o livro está sobre a mesa. Então, esse é um conceito, né, é um esquema que o Tarsk, que a gente chama de esquema T de Tarsk, né, para... e ele tem a sua utilidade, né, na verdade como correspondência. Porém, nas teorias científicas, as coisas são um pouco diferentes, você não tem acesso, via os órgãos da cognição, direto às entidades. Por exemplo, quarks. Ninguém vê quarks. Existe até a hipótese do confinamento. Então, como que eu posso falar de verdade nesse sentido? Bom, se eu não vejo, eu não vou dizer o quark está no microscópio, porque eu não vejo, né. O quark está sobre a mesa? Não, não faz sentido isso. Então, eu tenho que olhar para as consequências lógicas dessas afirmações e ver se elas são verdadeiras no sentido de Tarsk. Uma maneira mais ou menos grosseira e no sentido de divulgação científica apenas é mais ou menos nessa linha que caminha a teoria da quase verdade. Mas vocês podem pegar o capítulo sobre verdade do livro do Newton. O Newton, um pensador superior original, ele se juntou a um físico famoso de que eu gosto muito, o Francisco Doria. Eles têm inúmeros trabalhos juntos em economia, em axiomática da física, uma versão do Teorema de Guedes para a Física e muitos outros trabalhos muito importantes. O Newton tem esse livro aqui que eu li, de Lógica Indutiva e Probabilidade. Como a gente sabe, o Karl Popper, ele era um grande crítico dos métodos indutivos na ciência e o Newton da Costa, ele acredita nos métodos indutivos, eu também acredito. Acho que grande parte da ciência se baseia na indução. Agora, um outro livrinho que eu li, já é um livro pequeno, um livrinho porque ele é pequeno, chama Introdução aos Fundamentos da Matemática. É um livro bacana, bem introdutório, em que o Newton da Costa vai analisar aqui as três correntes mais famosas da filosofia da matemática do começo do século passado, que é o logicismo, intucionismo e o formalismo. A gente tem um capítulo aqui sobre matemática e linguagem, é um livro muito legal. É um outro livro do Newton, que eu li, isso aqui já faz tempo, é com o Jean-Yves Biziot, que eu gosto muito, um colega muito bacana, inteligentíssimo e muito importante na lógica para consistente. E o Otávio Bueno também, que é um grande, um baita pesquisador. E esse livro dele, do Newton, com esses dois grandes pensadores, Elementos de Teoria Paraconsistente dos Conjuntos, Elementos de Teoria Paraconsistente de Conjuntos. É um livro bastante importante, interessante. As ideias de cálculo diferencial, paraconsistente, teoria de conjuntos paraconsistente, elas foram desenvolvidas mais pela professora Itala D'Olicamp com alguns de seus alunos. Ela, inclusive, já me mandou alguns artigos que estão separados ali para eu ler em breve. O livro do Newton, de que eu mais gosto, é esse ensaio sobre os fundamentos da lógica. Esse livro, ele é simplesmente maravilhoso e, para mim, o melhor livro de lógica e filosofia que você vai encontrar aí em português. É realmente um livro excelente. Essa edição que eu tenho aqui tem um apêndice onde eu estudei mais lógica paraconsistente. Então, o apêndice 1, uma lógica paraconsistente, realmente é um grande livro. E tem o apêndice 2, que é a análise semântica da lógica paraconsistente. Esse C1, que é um sistema do Newton da Costa. Então, o professor Newton da Costa, ele fez 91 anos esse ano. É um grande pensador. Ocorreria um evento aí de homenagem aos 90 anos dele na Unicamp esse ano. Não ocorreu aí devido à pandemia. Eu tive o privilégio de falar algumas vezes com o Newton. Dei uma palestra no evento de 80 anos do Newton no Unicamp. Foi sobre a aplicabilidade da matemática à mecânica quântica. Então, é um prazer ter conhecido o Newton. Um imenso privilégio. Espero aí que as gerações mais jovens valorizem, saibam quem é. E hoje o verbete foi esse, né? Newton da Costa, o nosso Newton, o grande lógico brasileiro. Quem tiver interesse aí, como eu disse, no trabalho, nos desenvolvimentos matemáticos posteriores, em especial os trabalhos do professor Walter Carnielli, tem aí um livro que é a Bíblia da Lógica Paraconsistente. Tem inúmeros artigos, é reconhecido aí mundialmente como um dos grandes lógicos. Trabalhou com o Newton da Costa. Então, referências não faltam, além desses livros que eu apresentei a vocês. Então, gente, uma ótima noite. Não se esqueçam de deixar o joinha, de se inscrever e divulgar o vídeo. Tchau, tchau.